Mustaine pergunta O que você acha da Bonneville Speedmaster? Ninguém fala dela, parece até conspiração contratadinha Mustaine, eu acho espetacular É linda, bem acabada, completa O acabamento dela é espetacular E ela é linda Qual é o problema da Speedmaster? Por que ela não funcionou no Brasil? Ela não pegou, porque ela é baixa demais Ela consegue ser mais baixa Do que a moto da Harley Esse é o problema Não é a questão da motorização Ah, porque ela é bicilíndrica É em linha E as pessoas não gostam desse motor Nada a ver, cara, é um motor excelente É o mesmo motor da Bonneville É um motor excelente, cara Da T120 É um motor excelente, é uma moto lindíssima Inclusive Pra galera que gosta de motor cromadão Escapamento duplo Moto com controle de tração, mapa de potência Putz, essa moto é completa Linda, segura A questão não foi E o preço dela é muito convidativo Pra quem quer uma moto custom Mas cara, tá gente Eu não tô dizendo que é uma moto pra todo mundo É uma moto pra quem pode pagar Uma moto custom de maior cilindrada De maior potência Mas É uma moto muito baixa Então pra galera de custom Até pra turma da moto custom Ela é muito baixa E o Brasil Principalmente São Paulo Que essa moto Ela podia ter Uma quantidade muito alta De vendas Na cidade de São Paulo Triumph É uma marca proibitiva Na cidade de São Paulo E Tudo acontece em São Paulo Quando a gente vê Essas marcas Premium Vendendo muito Em São Paulo Principalmente quando a gente fala De moto custom É porque é um sucesso Mas essa moto Ela não pegou em São Paulo Por quê? Porque São Paulo Não comporta Essa moto Não está adequada Para o piso de São Paulo Então São Paulo Tem buraco São Paulo Tem aquelas valetas Essa moto Ela não Passa Quebra-mola Buraco E as valetas De São Paulo A Speedmaster Não funciona Então o cárter dela É muito baixo Vai das erdas Então muitas pessoas Que avaliaram Rodaram com a Speedmaster Elas não gostaram Da altura Então a moto Feita pra rodar na Europa E eu acho que foi um erro Da Triumph Em não pensar Nessa moto De forma mais global Eu já percebi Uma coisa da Triumph Que eu vou Tendo essa percepção Como eu disse pra vocês É muito importante Eu ser proprietário Da marca De uma moto Da marca Pra poder falar Da minha experiência Como proprietário E uma coisa que eu percebo Da Triumph É que ela caga Pra algumas coisas A Triumph Ela faz E depois ela Ah, soda Você já está aí Dane-se Está aí Está tudo certo Tipo O layout Do painel Das Tiger Soda-se Está aí Soda-se Não fazem mais nada Tipo O layout está lá Na 900 Na 1200 É o mesmo layout É o mesmo painel E soda-se Ah, os caras estão comprando Mesmo soda-se É essa bosta mesmo E eles não ligam Tipo Não fazem nada Até moto chinesa Mais barata O painel é melhor Exemplo das Ones O layout das Ones É melhor Tio Chico Você está muito apegado Na questão do painel Mas é só pra vocês Terem um exemplo Na minha opinião O painel é uma coisa simples Você fazer um layout Diferente Até pra agregar Mais valor A 1200 É a mesma coisa Na 900 E o layout A gente está falando De uma moto caríssima Mas o painel É uma bosta E a Triumph Não liga Tipo Ah, soda-se Mesma coisa Foi a Speedmaster A Triumph Ela não teve Uma visão global De uma moto Que, poxa Vamos vender Pra outros países Países emergentes Países que tem Um piso Diferente Não vamos vender Só pra Europa Pô Os caras fizeram Uma moto muito baixa A moto é praticamente Ela está A gente A altura pro solo É muito baixa Gente Quando você quer vender Essa moto De forma global Você não pode fazer Uma moto Só visando O mercado europeu Não funcionou Essa moto Ela é muito baixa Então Quem for Numa Triumph E olhar a moto Vai dizer assim Poxa Eu quero essa moto Mas aí você Conversando com o vendedor Conversando com as pessoas Eles vão dizer assim Putz É uma baita de uma moto As pessoas olham Gostam Mas quem compra Devolve Vende Isso não é vendedor falando Isso aqui É a minha experiência Conhecendo Ex-proprietários Conheci gente Que comprou Porque a moto É um espetáculo Mas quando foi proprietário Começou a testar Na vida real Na cidade Vendeu Não dá Eu tenho que descer da moto Pra passar no quebra-mola Eu tenho que subir Eu tenho que subir Porque em pé A moto passa E eu sento de novo Quem não passa Não quebra-mola Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair no buraco Porque se eu cair no buraco Eu posso partir o quadro Eu posso Destruir o cárter Da moto É sério gente É sério Então é uma moto Que ela não funciona Pro Brasil E a Trainf Ela não se tocou nisso Dizendo Putz A matriz Ela precisa olhar Essa moto E mudar Não tô falando Só pro Brasil Gente Mas global Porque outros países Também tem um piso irregular Não é só o Brasil Que é lascado Em relação a isso A gente Tem um piso horrível Mas outros países Também tem A própria Índia Tem um piso horrível Então Essa moto Ela precisa ser Global Ela precisa atender A vários países Aumenta mais A altura em relação Ao solo Melhora mais isso Não foi feito Então é mais ou menos O que eu percebo Da Trainf A Trainf Lança um produto E caga Ah, soda-se Tá aí Isso aí mesmo Danos Não quer não Não compre Mais ou menos isso É uma pena Porque é uma moto Que em São Paulo Seria Espetacular E ia ter muita gente Comprando Mesmo que a Trainf Seja proibitiva Por causa dos Amigos do alheio Mas é uma moto custom Os amigos do alheio Não se interessam Tanto assim Se interessam Mas não muito Seria uma moto Muito boa Pra quem gosta Da Trainf Mas não funciona Não pegou Uma pena Porque o preço dela É convidativo Eu teria uma Acabei de comprar Uma moto nova E já sei Do quanto vender Não andrei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro um produto Mais que fufu Mentor Eléfico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a curva Tá pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a curva Tá pensando em você Navego nos canais Buscando de estação Cada clipe Um alívio No mundo da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Nova Que acabei de ver Só corro Que o circo Me falo de você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a curva Tá pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu Mentônico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentônico Atômico Das organizações Se a curva Tá pensando em você Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma